Olá galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir 100% os colecionáveis em túneis de contrabandistas, beleza? A gente vai começar aqui como vocês viram no bar Pylon e a gente vai continuar, melhor dizendo, por esse túnel aqui, agora até gaguejei. Então, beleza, vamos por aqui e vocês vão encontrar o primeiro aqui na frente. Eu já apanhei, por isso não consigo mostrar, tá aqui nessas pedras, só se chegar aqui que o BD1 já vai mostrar pra vocês que ele vai querer escanear. A partir dessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês, que foi a gente apanhar o primeiro, a gente vai continuar ali pra frente. Vamos continuar por aqui, eu vou adiantando o vídeo, esse vai ser longo, agora é só cair aqui na água, vou mostrar a vocês onde eu tô. E aqui embaixo, vocês vão encontrar ali essa caixa, só apanhar. É um baú, né? Os baús aqui são em forma de caixa. Bora pro nosso próximo. Nosso próximo, galera, vai estar a partir dessa localização que a gente tá agora. Ou seja, basicamente eu saí da água depois do último, tô aqui em cima, ok? Tava lá embaixo. E a partir daqui, vou pular pra aqui. É o rasgo da força que a gente costuma ter, quase que eu ia caindo. Eu já fiz um vídeo mostrando todos os rasgos da força, caso vocês queiram, peça que eu coloco na descrição pra vocês. Agora, a gente vai vir a partir dessa localização. Já mostrei também como é que faz cada um deles. Não vou mostrar aqui agora novamente, né? Então, vamos pular ali pra cima. Nós vamos por aqui e a gente entra aqui numa rachadura. Essa aqui. E tem uns monstrinhos aqui pra vocês derrotar aqui embaixo. E esse aqui é um que eu já apanhei, que é esse que tá aqui na frente. Beleza? Bora pro próximo. Nosso próximo, galera, a gente vai estar aqui em posto do recanto do andarilho. Ou seja, a gente vai estar aqui fora, perto do bar. E a gente vai querer vir até aqui. Então, basicamente, tá ali a nossa nave. Agora, a gente vai por aqui. E eu vou querer entrar naquele prédio que tá ali na frente. Só vim aqui ver uma coisa. Não, por aqui. Vou querer entrar nesse prédio. É só dar aqueles dois pulos e vocês chegam lá. De boa. Aqui vocês vão encontrar dois. Um vai estar aqui em cima dessa mesa. É só escanear. Beleza? E a partir daqui, dessa mesma localização, que a gente acabou de escanear com o BD1. Vocês vão encontrar o próximo, que vai estar aqui do lado. Só puxar o mapa aqui pra vocês verem. De boa. Vai estar aqui desse lado. Esse aqui é só apanhar. A partir dessa mesma localização, galera. Agora, a gente vai querer voltar. Vamos entrar aqui nesse campo de força. Cai aqui nesse buraco. E aqui dentro. Eu vou colocar aqui um pouco de efeito de luz. Pra gente conseguir ver. Porque isso aqui é bem escuro. Vamos continuar por aqui. Vamos. Descendo aqui o mapa pra vocês verem onde é que eu tô. Ok. Esse mapa não é nada bom. Vamos continuar descendo. E agora, aqui do lado esquerdo, vocês vão escanear aqui com o BD1. De boa. A partir dessa mesma localização, onde a gente tá. A gente tá aqui. Agora. A gente vai voltar. Vou querer voltar até aqui em cima. Então, vamos voltar. De novo, vou pôr aqui um efeito aqui. Pra gente conseguir ver melhor. Eu, pelo menos, tô jogando de dia. Não consigo ver nada. Vim por aqui. Deixa eu puxar o mapa. Pra gente ver onde é que a gente tá, né? Eu quero vir pra trás. Então, vou vir por aqui. Agora, vou puxar aqui. Aqui um bicho. Toma. A gente vai perto de um outro. E a gente pega esse colecionável que tá aqui. Beleza. A partir dessa mesma localização, galera. Agora, a gente vai descer o túnel lá pra baixo. Novamente. Passar por aqui. E vamos pelo túnel. Vambora. Vamos continuar descendo. Parece que eu tô subindo, né? Tô subindo. Quero descer. Então, pra baixo. Agora, continua aqui pra esquerda. Tem que puxar o mapa desse túnel. Tem que puxar. Aqui foi onde a gente veio. E vocês vão encontrar aqui na frente. Esse item. Beleza. A partir dessa mesma location. Que vocês estão vendo aqui. Ok. Boa. A gente vai vir por aqui. Tem essa entrada. Estamos quase terminando. Vamos continuar em frente. Claro que só tem um caminho, né? Só vai. Beleza. Vocês vão encontrar este aqui. E boa. Nosso próximo, galera. Nessa localização que tá aqui. Então. Depois de vocês apanharam os dois. Vocês podem pular direto pra ali. Eu vim aqui no campo de força. Mas vocês não precisam. Pular direto pra ali também vai dar. Agora é só escanear aqui no chão. E nessa mesma localização. A gente tem aqui um pote do lado. Com esse item que eu vou apanhar agora. Vocês tem que ir no pote. Vocês vão destruir o pote. Vai estar aqui no chão. É só apanhar. E por último, galera. Pra gente terminar. A parte desta localização. A gente vai passar no campo de força de novo. Vai andar na parede. Vocês vão encontrar um ali na frente. Tá ali. Depois desse campo de força. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero ver os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Valeu. Eu vou nessa. E fui.